Sabes, Pomba, isto começa a cheirar mal Ah, desculpa Não és tu, eles Ele, ela, sozinhos E qual é o mal? Vê o que acontece O quê? E o que vem depois O quê? Estes pombinhos vão se apaixonar Ficamos só nós dois Há troca de carícias Há mágica no ar Enquanto houver romance Entre os dois Desastres vão chegar Nesta noite o amor chegou Chegou para ficar E tudo está em harmonia e paz Romance está no ar São tantas coisas a dizer Mas como hei de explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vais me deixar O que é que ele esconde E não quer revelar Mas dentro dele um raiz existe Mas que não quer mostrar Esta noite o amor chegou Esta noite o amor chegou Hoje se vai E vai neste lugar E vai neste lugar E vai nos dois Cansados de se esperar Para se encontrar Final feliz E escrito está Que má situação Sua liberdade está quase no fim Tomado está o lião O lião Ah!